Olá meus amigos, queria mostrar para vocês meu novo trabalho, é uma Caliandra espinosa, ninguém achou ela interessante porque ela é caneluda, com ramas bem em cima, e eu pensei, então vou fazer para mim um Burgini Terat, tá? Então nós vamos aramar ainda alguns galhos que são para amar, e eu vou mostrar para vocês a estilização, beleza? Depois da vinheta. Então, pessoal, a gente vai aramar. Já terminamos a aramação, eu já tinha começado, né? Porque para amar demora muito tempo, o vídeo vai ficando muito longo, já tinha aramado bastante galho, e agora a gente já terminou, a gente vai dar a forma, tá certo? Então, essa planta, ela tem essa frente, tá? E essa aqui, ó. E eu achei mais interessante, essa aqui, ó. Mas, de qualquer jeito, qualquer uma das duas pode ser a frente, tá? Então, eu vou começar, dar movimento, direcionar os galhos aqui, com esse aqui agora. Então, eu vou começar, ó. Então, pessoal, já dei movimento, né? Agora eu vou podar, vou eliminar o excesso, os galhos muito longos, tá bom? E aí, já está no jeito, só vou fazer uma poda de refino. Para essas folhas não ficar para baixo, para baixo tem que ficar liso, né? Essas folhinhas assim, ó. Para baixo eu vou tirar tudo, ó. A planta, ela é uma leguminosa e ela, ela dorme em dia, você fica mexendo muito nela, as folhas dela vão fechando e fica feio, né? Então, assim, mais tarde que ela abre as folhas todas, aí fica bonita. E aí, vamos lá. Tá aí pessoal, uma planta muito alta, até difícil a gente filmar né, mas aí tá pronto e daqui a pouco eu vou dar mais um refinamento e vou mostrar a foto final para vocês. Quem gostou dá um joinha, se inscreva no canal e compartilhe para os amigos. Obrigado.